Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje o vídeo não é de bonequinhas o vídeo não é de Barbies não é de achadinhos, de antes e depois esse vídeo aqui gente é muito especial, porque eu quis muito tempo esse robôzinho aqui, ele é uma luminária ele é um astronauta bem bonitinho, tá aqui na caixinha chegou hoje e eu vou mostrar pra vocês primeiro a caixinha porque é muito fofa e além dele ser uma luminária, ele é bluetooth então aqui na barriguinha dele sai som tem som próprio, acho que são 3 músicas e também dá pra conectar o celular e fazer via bluetooth bluetooth fazer via bluetooth passar o som pra cá, pra ele então vamos abrir gente, essa caixinha fofa ele é muito bonitinho é um astronauta fofíssimo aí vem esse controle já coloquei duas pilhas palito e olha que bonitinho esse controle muito bem feitinho o outro vinha com esse controle gente, peraí, vou pegar o outro vinha com um controle assim esse controle aqui não é bom porque ele quebra rápido eu gostei que veio esse aqui mais firme aí tem as funções eu ainda não acendi ele à noite gente, como será que fica? eu testei ele no claro então ele vem com um cabo e eu já coloquei esse carregador tem a voltagem certa gente, aqui pra colocar pra ele não explodir apenas não explodir e sair voando pro espaço de novo ele é fofinho assim, ó bonitinho vem com essa base vamos colocar essa caixinha pra cá vem com essa basezinha e é fixa essa base pra gente não deixar ele cair ele mexe os bracinhos e aqui é assim eu ainda não tirei o plastiquinho mas aqui vem um plastiquinho só tirar eu ainda não tirei e por aqui é feito a projeção aqui também essas duas lentes olha que graça, gente ele é muito fofo aqui é outra lente, gente aqui é uma lente aqui é outra e aqui é outra são três lentes aí ele mexe os bracinhos assim eu queria saber se eu tenho alguma coisa de astronauta aqui eu tenho aquela lua ah, eu tenho uma lua pra colocar perto dele eu vou pegar minha lua agora eu peguei minha lua e coloquei aqui perto dele olha aqui, gente que lindo e se apagar tá acesa se abaixa a luz ou desliga ali a luz ela fica acesa deixa eu ver se eu consigo é que eu tô com meu flash ligado deixa eu ver é, eu tenho que desligar o flash, gente mas eu acho que vai ficar extremamente escuro se eu fizer isso até que não ficou olha a lua que linda e tem várias cores a gente vai batendo nela e vai mudando as cores ó, essa aqui é um verde lilás tá destonando aqui na aqui tá destonando porque é muito forte essa é uma amarela que tá parecendo branca e é isso mas não é sobre a lua, gente deixa acender a luz de novo não é sobre a lua esse vídeo é sobre o astronauta mas deixa eu apagar essa deixa eu apagar essa lua, gente peraí aqui tem que fazer assim pra apagar ela pronto também não pode tocar nela de novo que ela acende esse é o suporte da lua então vamos ao que interessa ele tem esse cabinho que passa daqui pra cá e a cabecinha dele é móvel mas tem um imã é assim, ó aí tem um imã aqui pra ficar presinha mas dá pra gente colocar pra vários lados assim pra lá, pra cá, pra lá deixar assim também que bonitinho vamos ligar, gente pra testar vou colocar o cabo ele tem uma entradinha é desse lado? ele tem uma entradinha aqui assim, uma entradinha aqui aqui tem as funções aqui também pra mudar as luzes aqui pra mudar o som e vamos colocar esse cabo, gente peraí ele já está aqui e aqui sempre tem ursinhos e tem bonequinhas tem essa bonequinha aqui que eu tô colocando esse vestidinho nela olha que fofa, gente esse vestidinho vem em outra bonequinha uma bonequinha de pano só que ela estava muito ruim aí eu consegui pelo menos salvar o vestidinho dela e tem até touquinha aqui atrás e ficou uma graça ela é muito bonitinha vou baixar a luz pra mostrar o rostinho fofo que gracinha tem os olhinhos bem azuis e é uma graça mas também não é sobre você bonequinha vem pra cá fica aqui junto com o ursinho eu vou ligar aqui gente, na tomada ó, eu vou ligar meu celular não está querendo focar em nada aí aqui já acende tá no modo bluetooth não, não filha peraí que eu tenho que tirar o modo daqui que você vai começar a tocar qualquer música isso aí já é o som gente olha que legal aqui é o som deixa eu aumentar deixa eu aumentar aqui é como se fosse uma fogueira som de fogueira isso dá pra ouvir aqui é som de água e aqui música fofa pra dormir ah, tem pássaro sapo nossa, até um leão eita peraí tem esse também que eu acho fofo já está ligado gente, ó dá pra abrir umas luzinhas aqui na cama quer ver? ó eu vou apagar a luz deixa eu tirar o som peraí bluetooth não modo bluetooth não modo bluetooth não vou ter que tirar o bluetooth do meu celular pra ele não começar a tocar música aqui sozinho vou apagar a luz e eu vou ter que apagar também o meu flash né senão sem condição não vai dar pra ver nada olha que lindo gente dá pra ver sim nebulosa e aqui são estrelas olha que lindo ali é uma lua eu queria muito abaixar peraí deixa eu erguer ele ah, melhorou gente pra eu abaixar a luz aqui do meu celular pra vocês verem olha que lindo aí muda aqui também atrás eu vou tirar o meu flash peraí eu tava vendo se fica melhor sem o flash eu vou tirar aqui peraí aí olha gente melhorou muito muito deixa eu ver se é aqui que muda music mode não, não é aqui não peraí muitos modes muitos modes ah, assim que muda olha que lindo, gente fala sério aí apaga tudo a lua que linda e pega o quarto inteiro o teto uma pena meu celular não focar tão bem como ele deveria deixa eu abaixar mais pra vocês verem a lua que lindo eu fico encantada gente deixa eu ver se é aqui que muda de novo o modo aqui fica só a nebulosa aqui fica a nebulosa e dá pra colocar um som olha que bonito e aquela outra é com a lua gente que lindo que fica isso aqui no quarto deixa eu ver a outra peraí aqui é com a lua assim eu espero que esteja dando pra vocês verem gente porque é muito lindo isso aqui vou colocar uma música agora ele fica aqui ele fica aqui projetando aqui está o facho de luz e ele ainda acompanha a batida da música por incrível que pareça deixa eu ver preciso de uma música music mode a música não fogueira não assim gente olha que bonito fala sério gente não é lindo dá pra dormir tranquilamente eu gostei muito também desse que ele é só assim com estrelinhas ficou bem fofo também vou trazer ele mais pra cá pro meio e aí dá pra ver as estrelinhas brilhantes tem umas que tem o é mais brilhante aqui assim ó onde eu tô passando a mão tem umas que são mais brilhantes aí apaga fica uma escuridão do nada mas agora fica bom de novo gente poderia fazer um vídeo de duas horas mostrando isso aqui peraí que eu tô balançando eu que tô balançando peraí deixa eu colocar a nebulosa e a lua peraí sempre que eu vou mostrar vídeo de luminária eita cadê é isso mesmo só baixar deixa eu tentar baixar o som porque eu achei que ficou muito alto peraí eita eu aumentei agora eu baixei ó vou me afastar aqui tá no teto aqui tá o restante do quarto e a gente dorme assim simplesmente com essa coisa maravilhosa deixa eu baixar a cabecinha dele vou tentar projetar ai que lento que ficou por lá tá indo até lá fora a luz tá ultrapassando a janela e tá indo lá fora caramba deixa eu ver aqui deixa eu ver num lugar mais escuro aqui né olha que lindo gente é muito lindo eu já falei pra vocês que eu sou a louca das luzes né então vou deixar essa música aqui ó focou ali nas meninas agora a luz é bem em forma vou dormir assim hoje gente com essa luminária tô encantada agora deixa eu desligar peraí gente mas olha aqui ó como fica desliguei você e ele só funciona na tomada vou desligar vou desligar você meu amor pra você não gastar tanto eu nem tirei o plástico gente eu nem vi aqui se tava danificado né também tem que olhar né essas coisas deixa eu ligar o flash porque senão não dá pra ver direitinho então eu tô testando ele ainda mas eu achei muito fofo quem puder compre eu acho que eu paguei 60 acho que foi 61 ou 62 reais lá na Shopping e o frete é grátis então a gente aproveita porque a gente não é bobo achei muito lindo gente pra um quarto de uma criança de um adolescente de um adulto de uma pessoa que ama luzes como eu e é isso eu vou guardar ele na casinha dele por enquanto pra ele não cair aqui né mas eu vou guardar ele aqui bonitinho e vem um controlinho também só que eu não usei não mostrei pra vocês que tem todas as funções aqui dá pra ligar desligar mudar o som aumentar e abaixar dá pra deixar a moda de soneca daí ele desliga aqui com o temporizador e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado porque eu amei eu simplesmente amei esse presente que eu mesma me dei espero muito que vocês tenham gostado beijo a todos e tchau tchau ao infinito e além que vocês tenham gostado tchau